E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, atendendo a pedidos, nós vamos falar aqui no canal sobre um problema que é muito requisitado, que é a tal da mordida profunda. Já falei aqui em outros vídeos superficialmente sobre esse problema, mas se você quer saber mais, vem comigo que esse vídeo é pra você que ainda tem dúvidas sobre se a tal de mordida profunda. Mordida profunda, nós chamamos de sobremordida. Nada mais, nada menos do que a quantidade em milímetros que o dente de cima ultrapassa o dente de baixo no sentido vertical. Geralmente, a gente observa esse problema aqui na região anterior, nos dentes da frente mesmo. Se você tem aí mais de 2, 3 milímetros de sobreposição do dente de cima em relação ao dente de baixo, a gente pode dizer que você tem uma sobremordida grande. Às vezes, a gente chama de exagerada, quando o dente de cima ultrapassa o dente de baixo como um todo. Você não consegue nem ver o dente de baixo, assim, olhando, assim, numa visão frontal. Às vezes, só vê a gengiva e isso seria uma sobremordida realmente muito exagerada. Isso é considerado uma má oclusão, não é normal e a gente tem que tratar. Durante a fase de desenvolvimento, quando a criança está se desenvolvendo desde bebezinho, você passa por algumas fases em que pode apresentar uma sobremordida exagerada e isso seria considerado normal. Afinal de contas, a criança ainda está se desenvolvendo. A gente pode mostrar como exemplo aquela fase que a criança ainda é um bebezinho e ainda estão vindo os dentinhos de leite e a parte de baixo, aqui o queixinho, que a gente chama de parte mandibular, ela ainda está se desenvolvendo, ela ainda está muito pequena em relação à parte de cima, ou seja, ainda está bem para trás. Você pode ver que os bebezinhos ainda têm sempre aquele queixinho mais para trás, o que é considerado muito normal, porque ainda vai se desenvolver. E nessa fase, a criança tem uma sobremordida profunda, porque a mandíbula praticamente está ocluindo por dentro da maxila, né? Só que isso não é nem um pouco preocupante, porque a criança vai se desenvolver, vão vir os molares, a oclusão vai passar por o que a gente chama de levante oclusal, levante vertical, e depois que ela estiver com todos os dentinhos, vai poder mastigar, tudo bem, tranquilo, mesmo que ainda sobre um pouco de sobremordida, que é natural de algumas más oclusões. E lá, lá na dentadura mista, quando estiver havendo a troca dos dentes, ou quando estiver quase na dentadura permanente, vai ser a hora de tratar problemas com uma sobremordida. E o pessoal pergunta assim, eu tenho que usar aparelho para isso? Qual aparelho que eu devo usar para isso? Bom, existem várias maneiras de controlar uma sobremordida profunda. Eu digo para vocês que existem aparelhos removíveis para isso, mas a maneira mais eficaz e mais controlada que a gente consegue tratar esse problema é com os aparelhos fixos. Muito provavelmente você vai precisar, a partir dos 12, 13 anos de idade, ou se você chegar a tentar para isso mais tarde na sua vida, e vai corrigir, por sua vez, a sobremordida através dos recursos ortodônticos, em termos técnicos, que não vale a pena a gente entrar aqui, que também não é a curiosidade de vocês, né? Se você quer saber mais sobre sobremordida e classificação, essa classificação toda no sentido vertical, eu vou deixar aqui o link do Lucas, meu marido, Lucas Mendes, que também é ortodontista e tem um canal de ortodontia voltado para profissionais. Pode haver alguns termos técnicos, alguma coisa que não seja exatamente o que você está procurando, mas se você quer saber mais detalhes sobre sobremordida e classificação no sentido vertical, pode te ajudar, tá certo? Então se você gostou do vídeo, dê um like aqui pra mim, se inscreva no canal, se é que você ainda não é inscrito, e deixe seus comentários, suas perguntas, seus questionamentos, o que mais você gostaria de ver nos próximos vídeos aqui no canal. Continuem com a gente. Muito obrigada por assistir, não esqueçam de continuar sempre... Sorrindo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!